Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fagarelo E não se inscreva de se esquecer no canal, cara, não é assim que fala, mas eu tô com a nova arma É aqui meu filho, ela ficou boa hein família Ô Samara, a Samara já caiu ali, se vocês conhecem a Samara A Samara que rasga, eu tô com a Samara Vamos fazer amizade, vem cara, vamos fazer amizade Família, tamo com a nova arma, depois da atualização, ela ficou bem forte, cara Porque agora não sobe mais capa, antigamente era tipo meio que cagada Upa, tô morrendo do gelo, ó, tô treinando a velocidade do gelo, cara, pra nós ficarmos rápido Ando tendo muito tempo, família, todo mundo postando muitos vídeos, cara E se você gostar, já deixa o like E família, quando a gente puxava antigamente, o barulho dela mudou também, ficou bem esquisito, né Aí ia ver, tipo, o tiro era meio que bala perdida na cabeça do cara, né Agora subi capa, né, agora dá pra subir, ó, é só atirar também, não precisa... opa É igual eu fiz ali, eu subi sem atirar, sem atirar não vai porque não sai tiro Mas aí você atirando, sai tiro e consegue subir capa, beleza? Entendeu, família? Então, cara, e família, logo mais tragarei mais vídeos no canal O cara, eu trabalho demais, cara, eu lembro de uma coisa que meu pai sempre me dizia É... meu pai não é de dizer muitas coisas, mas... eu tragarei mais vídeos aí, cara, quando sobrar tempo, né E família, esse aí foi o vídeo, é... é... E daí, vou trazer mais vídeos depois Se gostar do vídeo, deixa o like, cara E vamos testar no bar mais um pouco aqui Opa, opa, ó, se me tiro no peito também mata, se me tiro no peito também mata Tem que puxar mais forte, aí toma aí, Zé Maria, sai da minha frente, rapaz, rapaz Sai da frente aí, quer deitar, não, levanta Vem, desce, tá em cima da casa, desce Desce, rapaz, tem fome, doido Desce aqui, desce aqui, rapaz E é isso aí, cara Isso aí, é isso aí mesmo Tamo junto, amigo Até uma próxima, né Um jogador mestre